Olá, o Amazonas recebeu 24 mil litros de álcool em gel e 100 mil máscaras para serem distribuídos aos hospitais públicos que fazem o atendimento e tratamento de pacientes com Covid-19. Os materiais foram doados pelo Hospital Israelita Albert Einstein. Parte dos itens chegou ontem, no fim da noite, aqui em Manaus. Os insumos foram desembarcados no hangar do governador do estado, no aeroporto internacional Eduardo Gomes, e foram encaminhados para a central de medicamentos do Amazonas. Por causa da capacidade do avião, que suporta até 3 toneladas de carga, o estado vai enviar outra aeronave hoje para trazer a segunda parte do material. No total, até o momento, chegaram todas as 100 mil máscaras e cerca de 3.200 unidades de álcool em gel em frascos de 500 ml. Essa é a primeira doação desse tipo, feita pelo Hospital Albert Einstein durante a pandemia de coronavírus. O Amazonas foi o primeiro estado do país escolhido pelo hospital para receber essas doações. A Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas informou que a chegada desses itens à rede de saúde pública é importante, principalmente por causa da dificuldade que os estados estão enfrentando para adquirir esses itens. A Sociedade Beneficiente Israelita Brasileira Albert Einstein afirma que essa ação se alinha ao compromisso de responsabilidade social da organização e no trabalho permanente para melhorar a qualidade de vida e assistência à saúde à população brasileira. Continue na nossa tela para acompanhar outras notícias. Siga também nossas redes sociais e acesse o nosso portal. Até mais!